A cerâmica chinesa é uma forma de arte que foi desenvolvida durante suas dinastias e muito aperfeiçoada com o tempo. A China sempre foi rica e teve muita matéria-prima necessária para produzir cerâmica para eles e para o mundo. Kivai foi de materiais de construção, como tijolos e telhas. Até aos vasos que evoluíram em um nível extraordinário artístico. Produzida em fogueiras nas épocas arcaicas, logo passaram a ser produzidas em fornos elevando assim o nível de perfeição, iniciando-se com essa nova tecnologia a produção da mais fina porcelana para a corte imperial. A primeira cerâmica encontrada por paleontólogos foi feita há 11 mil anos, que é do período paleolítico. A porcelana geralmente é queimada crua ou queimada uma vez junto com um esmalte. E, em outros processos. Depois que o corpo de uma peça é formado e acabado, ele é seco, coberto com esmalte, seco novamente e queimado em temperaturas muito altas A cerâmica chinesa, mesmo da melhor qualidade, era produzida em escala industrial, de modo que poucos nomes de ceramistas foram documentados. Muitas das grandes oficinas de fornos eram de propriedade ou mantidas para o imperador. E, grandes quantidades de cerâmica foram exportadas, desde cedo, como presentes diplomáticos ou eram criadas para o comércio. Primeiro, foram parar no leste da Ásia e pelo mundo islâmico. Depois, para a Europa, por volta do século XVI. A cerâmica chinesa teve uma enorme influência sobre outras tradições no mundo afetando a arte dos ceramistas nestas áreas. Muitas foram feitas para a corte imperial, para uso doméstico, ou na distribuição comercial, e aquelas, feitas para um público seleto chinês. As mais simples, eram destinadas ao mercado popular chinês ou à exportação. Alguns tipos de objetos também cerâmicos eram feitos exclusivo ou principalmente para fins especiais, como o sepultamento em tumbas ou para uso em altares. O desenvolvimento da cerâmica chinesa foi um evento histórico. Pois, cada grande evento em sua história moldou a tecnologia de como se fazia a arte ceramista. A China é dividida por dinastias pelos historiadores. E vamos ver sua história, e notar com isso, quando a cerâmica chinesa ganhou sua reputação de beleza única. Primeiro precisamos iniciar essa história com o homem das cavernas, na cultura neolítica asiática, que aprende a moldar barro. A cerâmica chinesa é considerada uma das mais antigas já encontradas por arqueólogos. A cerâmica pintada da cultura mageal, na região do alto no Rio Amarelo, em Gansu, tem um tipo de arte e tecnologia. Existindo também a de Qinghai, que tem subfases cronológicas. A Xilidixia. A Majeal. A Banshan tendo um desenho mais típico com um padrão no estilo de tecelagem esculpido. E Lengu. Zegia. E sua cerâmica tem várias formas incomuns. A Yangshal, com tipos diferentes de cerâmica mais variadas e seus ceramistas são mais tecnicamente exigentes. E a Longa. Nesse ponto eu preciso fazer uma curva no Rio Amarelo para lhe contar que. A história chinesa conta que existem sete as necessidades para iniciar bem seu dia, lenha, arroz, óleo, sal, molho, vinagre e chá. O método de beber chá foi visto pela primeira vez no final da Dinastia Han, mas originou-se no início da Dinastia Han. O uso do chá pode servir como alimento para mastigar, cru ou de infusão que ao mesmo tempo pode ser bebido como material medicinal. Existem inúmeras histórias fantásticas sobre a descoberta do chá, aparentemente os vasos se referem a esses momentos nessas alegorias ou histórias. O mais conhecido da maioria dos chineses é Xeno, que acidentalmente descobriu esta bebida enquanto fervia a água à sombra de uma árvore selvagem que balançava ritmicamente no ar da primavera. Por acaso, algumas folhas caíram no bule do imperador, que bebeu a infusão resultante, sentiu-se confortado e com uma especial sensação de bem-estar, e assim nasceu o chá. Xenon é conhecido como um dos três imperadores. E falar dos três imperadores é história para outro vídeo, porque nem todos se relacionam com as artes visuais, mas sim, com questões sociais, que acho, pode ter alguns paralelos com questões artísticas. Comente, por favor, se você gostaria que eu falasse mais sobre a arte chinesa e como ela alterou com sua arte influenciando na vida dos ocidentais e seus artistas. E obrigado por seu comentário! Dinastia Shanil 570 a.C. A cerâmica, durante este período, está em fase de desenvolvimento. As olarias encontradas, deste período, são simples. No desenvolvimento da cerâmica chinesa deste período são duas grandes, o primeiro foi o grés, a cerâmica que tem líquido, é, uma cerâmica vítrea ou semivítria feita principalmente de argila ou massa não refratária, não é poroso e pode ser vitrificado. As argilas utilizadas na sua composição não são tão brancas. O segundo foi o uso de esmaltes de alto fogo sobre esses grés. A fabricação de artefatos em bronze também marcou este período. Dinastia Han que foi de 202 a.C., 220 d.C. A dinastia é dividida em dois períodos. Han Ocidental, ou, Han Anterior 202 a.C., 9 d.C., Han Oriental, ou, Han Posterior 25, 220 d.C. Sofisticação nas formas marcam este período. A maioria das peças de cerâmica, durante este período, são peças rituais encontradas e enterradas em tumbas. Os temas mais comuns eram histórias de vida após a morte e lendas antigas de heróis. Pinturas que mostram uma clara intenção de retratar o espaço e a distância. E foi também nesse período que surgiram os primeiros elementos de representação da paisagem. A arte budista também aparece neste momento. Aproveite e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa dinastia se divide em duas. Portanto, temos que nos orientar no fato de que o primeiro império chinês foi fundado em 221 a.C., quando o Estado Chin finalmente uniu o país. No entanto, o império chin teve vida curta e uma nova dinastia aconteceu. E a Han é finalmente estabelecida. Han é tradicionalmente descrito como o Velho Império, ou Han Ocidental, interrompido quando o trono foi tomado por um intruso. Para depois surgir a Han Oriental. Han foi um dos períodos mais gloriosos da China. Durante o qual, como país forte e unido, experimentou um período de enorme poder e prestígio. Alcançando vastas conquistas territoriais e desenvolvimentos sem precedentes nos campos diplomático e cultural. Através das rotas comerciais terrestres da Ásia Central e dos cinturões marítimos do sul da China a oeste. Os Han enviaram suas preciosas cedas para o mundo ocidental e, em troca, receberam uma riqueza de ideias e produtos de terras mais distantes do que o Império Romano. Na dinastia Shou. A metalurgia do bronze ainda era uma indústria líder. O sistema de escrita continuou a evoluir. Novas ferramentas foram introduzidas na difícil arte de esculpir já de como no período Shan. Muita cerâmica Shou refletiu o aumento da importância de bronzes e outros materiais mais valiosos. Três reinos. As peças decorativas são comuns neste período, especialmente as peças policromadas pintadas com esmaltes. Algumas peças de arte simples, mas bem trabalhadas, e bem vidradas também são produzidas começando a ter lugar na coleção do imperador. Dinastia Song. A cerâmica da dinastia Song manteve um enorme status na tradição chinesa, especialmente no que se refere, ao que mais tarde, ficou conhecido como os Cinco Grandes Fornos. A importância artística da cerâmica Song era sobre um esmalte de sutil efeitos e formas graciosas, a decoração estava em sua maioria em relevo raso. A menos compreendida das cinco famosas porcelanas Song Ageuari. O esmalte de paenço é distinto, mas também ocorrem esmaltes cinzas verdeados com crepitações. Um esmalte com grandes crepitações pretas e crepitações amarelas é chamada ginsitixia, fio de ouro e fio de ferro. Os artigos verdes eram populares, tanto na China, quanto nos mercados de exportação, que se tornaram cada vez mais importantes durante o período. Os artigos brancos e pretos também eram importantes, especialmente nos artigos de Cichou, e havia tipos policromáticos, os tipos mais finos de cerâmica para corte e os intelectuais, permaneceram monocromáticos. Uma grande variedade de estilos evoluiu em várias áreas, e os que tiveram sucesso foram copiados em outras áreas. A porcelana esbranquiçada continuou a ser melhorada, e incluiu a continuação da louça din e a chegada do quingai que o substituiria. Dinastia Tang A cerâmica policromada da dinastia Tang significa um avanço na produção de cerâmica. A indústria da porcelana também experimentou um rápido desenvolvimento neste período e nos cinco seguintes. Período das dinastias, um desenvolvimento encorajado pela competição entre o sul e o norte. O celadon de Uewari do sul e a porcelana branca Xin do norte foram as mais altas conquistas das duas regiões. A cerâmica policromada da dinastia Tang, chamada Tang Sankai, três cores, é feita de cerâmica branca argila revestida com uma camada de esmalte queimada a uma temperatura de 800 graus Celsius óxido de chumbo servido para a fluidez do esmalte, e os corantes eram cobre, ferro, manganês e cobalto. Os mais familiares exemplos de cerâmica Tang Sankai são figuras animadas de pessoas e animais. Dinastia Yuan A dinastia mongol Yuan impôs o movimento de artistas de todos os tipos em todo o império mongol, que em cerâmica trouxe uma grande influência artística e técnica do mundo islâmico na forma de azul e porcelana branca, com pintura em cobalto. Isto tem sido descrito como a última grande inovação em tecnologia cerâmica. Dinastia Ming Os fornos em Jindisen, na província de Jiangxi, e na área vizinha, tinham formado um centro vital de fabricação durante a dinastia Yuan. Este capital cerâmico tornou-se primordial na era Ming, sobrecarregando todos os outros complexos de fornos, como tem continuado a fazer até os dias de hoje. As porcelanas de indizem do reinado de Shuandi, de 1426 a 1435, incluem o azul e o vermelho da vegetação rasteira. Vermelho monocromático, azul e branco. Como no reinado de Hongri, o azul da vegetação rasteira foi feito com o importado pigmento de cobalto chamado salt, que produz uma mancha azul de safira com pontos pretos por causa de seu alto teor de ferro em seu conteúdo. Antes disso, o cobalto tinha sido excelente em cor, mas com tendência a sangrar na queima, por agregar manganês a cor era mais embotada, mas a linha era mais afiada. Uma louça Shuandi muito rara, feita com precisão, chamado Kai, cinco cores, é decorada em um azul brilhantemente colorido e sobre capa policromático. Dinastia Qin. As porcelanas da Dinastia Qin forneceram um impressionante grande final para a processão de cerâmica chinesa que começou bem mais de 8 mil anos antes. O aperfeiçoamento final da cerâmica aconteceu durante este período. Eles têm o controle total sobre seus esmaltes. Do ponto de vista técnico, Gindisen atingiu seu mais alto nível de realização no reinado de Kyanon. Produziu porcelanas que replicavam objetos em outros materiais como ouro, prata, pedra, laca, madripérola, bambu, cabaça, madeira, jade e bronze. Outras visitas técnicas de força incluem trabalho a céu aberto e objetos alinhados com partes internas livremente giratórias. A vida, como a cerâmica, é executada em grandes detalhes precisos. Por enquanto é isso, devo abordar, em outros vídeos do Obispictus Art, mais dinastias chinesas que tiveram sua arte em processo de evolução e de como elas afetaram o mundo ocidental. Agradeço você ter ficado até o final. E não esqueça. Se inscreva no canal. E não esqueça. Se inscreva no canal.